Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o passo a passo de uma maquiagem utilizando pela primeira vez a paletinha BT Sunflowers da Bruna Tavares. E esse é mais um produtinho que eu ganhei da querida Julie. Falei com vocês que teria muitas postagens por aqui diante desse recebido maravilhoso. Julie, mais uma vez, obrigada pelo carinho. Estou aqui com essa linda paletinha que faz parte da coleção Sunflowers da Bruna Tavares. E essa paletinha tem sido bem comentada, não só devido a sua pigmentação e qualidade, mas a elaboração dá mesmo. Já vou começar pela apresentação. Paletinha toda trabalhada no girassol, tem um espelhinho com a logomarca da Bruna Tavares. Ao todo são nove sombras, seis opacas, três cintilantes. E segundo a Bruna Tavares, BT Sunflowers carrega nove tons de sombras em sintonia com a beleza do girassol. Na paleta encontra tons opacos, quentes, com textura macia e fácil de esfumar, e tons cintilantes com brilho e pigmentação. Ao meu ver, tem uma pegada bem coringa, versátil, cores que são bem usáveis. De cara, gostaria desses tons aqui, meio terrosos, alaranjados. Paletinha bem compacta, quadradinha, vocês podem ver aqui ao lado do meu rosto. Primeira coisa que chamou minha atenção foi sua pigmentação. Logo que você toca na sombra, ela transfere rapidamente pro dedo, e é aquela pigmentação bem intensa, extremamente próxima do real que a gente visualiza. A textura, de fato, é bem fininha, macia. Ela dá uma esfarelada, mas não é nada muito extremo. É aquele tipo de sombra que a gente pega e deposita, ela já de cara pigmenta. De fato, achei que as cores se conversam. Esse tom aqui, marrom bem tenso, tem um uva, tem um marrom quase preto, alaranjado, meu favorito. Esse cintilante se engana um pouquinho, ao ver, esse aqui parece branco, esse douradinho. Mas cada um tem um fundo de tom. Esse, no caso, tem um fundo mais desverdeado. Esse branquinho tem pigmentos amarelados. Foi uma combinação bem interessante. Essa maquiagem de hoje eu fiz super na correria. Tô utilizando apenas sombras dessa palhetinha. Ao centro, eu utilizei essa amareladinha aqui, ó. Super pigmentada. Dá um ponto de luz bem bonito. E no restante, mesclei esse tom de alaranjado com esse vinho. E no canto externo, esse tom aqui mais escuro. Fiquei muito satisfeita com o resultado. E olha que eu não sou muito boa em pesar um pouco a mão. Mas sim, achei que, de fato, esfuma fácil. Dá pra manusear a sombra com facilidade. Vale lembrar que é um produtinho de edição limitada. Não é uma linha que será continuada. Vou mostrar pra vocês a atuação desse mais escurinho aqui no canto externo. Tô gravando essa parte aqui, gente, praticamente pela terceira vez. Porque minha câmera está me abandonando e tô perdendo o vídeo várias vezes tendo que regravar. Nessa parte a seguir, eu estou sem esse canto externo e eu aplico junto com vocês. Bora lá conferir. Vou pegar esse aqui mais escuro. Ele não chega a ser um marrom. Ele é quase preto. Olha isso. Tô sem espelho aqui na frente. Inclusive, eu acho que o que faltou aqui foi um espelho, ó. É muito pigmentado. Se você optar por começar sua maquiagem com uma sombra escura dessa palhetinha, tenha cuidado, porque senão vai lambre calcadinho e esfumando com calma. Não tô fazendo nada muito profissional, mas olha só. Tanto que ele já deu uma dramatizada no olhar. Gente, Júlia, eu amei. Obrigada por esse presente. Eu vou usar muito. Vi que elas se conversam muito bem, assim. Dá pra você mesclar, construir desde uma maquiagem mais suave pro dia quanto pra noite. É uma palheta de alta performance de uso profissional. Produto que foi elaborado e produzido lá fora. Eu dei print aqui nas informações que ela deu, até pra não falar besteira ou confundir. Mas segundo a Bruna Tavares, a B.T. Sunflowers foi formulada nos Estados Unidos, na mesma fábrica da Anastasia Beverly Hills. Porém, finalizada e compactada no Brasil. A Anastasia é um nome muito forte no meio da maquiagem, mundialmente conhecida. E eu diria que é um produto importado, porém marca brasileira. Tudo é que a gente encontra essa palheta não só na Renner, mas também na Cephora. Onde a gente encontra produtinhos importados e de valor mais elevado. Tá beirando o valor de produto importado. Na Cephora eu não vi o valor, mas na Renner, por onde eu quase sempre tô passando, eu já vi essa palheta a R$90. Em algumas lojinhas de maquiagem, beirando R$100, R$120. Gente, foi um presente, eu não ia comentar sobre isso. Mas assim, algumas de vocês inclusive pediram pra eu comprar, e eu demorei um pouquinho, tava analisando, esperando uma promoção. Mas, de início me assustei com o valor. Acredito que seja pelo fato da gente bem ou mal conhecer a Bruna Tavares, ver que ela tinha essa linha de maquiagem com a Tracta. Tinha uma pegada de valores mais concorrentes com produtos nacionais e tal. Depois, analisando o que ela compartilhou de informações e produções do produto, diria que não é aquele produto que compete com os makes mais baratinhas que a gente conhece, e sim compete com produtos importados. Porém, não tem o valor de importado. É um valor salgado, porém não chega a ser o valor de uma palhetinha da Benefit, ou da Urban Decay, ou de outra marca que talvez vocês conheçam, que seja bem elevada. Não tá lá, mas tá quase. E como eu sempre digo, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Qualidade o produto tem. É um produto de investimento, pra quem trabalha na área da maquiagem, pra quem não tem nenhuma palheta, quer investir em uma de qualidade, pra ter durante muito tempo, ter um resultado bacana. Não deixa de ser uma opção. Agora chega de conversa, vamos lá conferir a performance dessa palhetinha. Palhetinha, pigmentação, o quanto esfuma, resultado. Se você tem a palhetinha da Bruna Tavares, BT Sunflowers, comenta aqui, compartilha com a gente. O que você achou do resultado da performance? Foi bem o que eu falei? Foi diferente? Deixa aqui sua experiência. Super importante e ajuda quem tem dúvida. Beijo, bora lá conferir. Eu começo a parte dos olhos, marcando o côncavo com a sombra laranjada, que eu mostrei pra vocês, que é minha favorita. Depositei no canto externo, fui trazendo pra dentro. E movimentos circulares, esfumando, como já de prática. Em seguida, vem com o marrom, bem enterroso. Depositei no canto externo, bem pouquinho, e fui trazendo pra dentro. Esfumando por cima do laranjado, pra fazer essa mescla de esfumado, que fica bem bacana. Por aí, eu já até pararia, que eu achei que ficou bem bonita essa combinação, essa mescla desses dois tons. Mas eu também não intensifiquei tanto, que eu queria algo bem moderado. Agora eu vou depositar esse tom cintilante cor de ouro, na pálpebra móvel. Depositei bem uniforme até o canto externo, pra não sair tanto escurinho também. E em seguida, vem um com esse tom mais clarinho, o que eu falei com vocês, que tem um fundo amarelado, bem esverdeado. E depois tem no canto interno. Voltei com todas as sombras que eu apliquei nos olhos, rente a raiz dos cílios inferiores. E agora a máscara pra cílios. Total Temptation da Maybelline. E cílios postiços, ao Natural 03 da Kiss New York. Finalizei com um batom nude e confiante da Eudora. E tá finalizada a maquiagem. Confesso pra vocês que eu amei o resultado final. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.